Boa noite, queridos irmãos e irmãs, no final deste sábado. Vamos preparar o nosso coração para o dia de amanhã, dia do Senhor, respondendo às perguntas do diário, meditando sobre a nossa fé. Olhando para todo este dia, vamos falar o nosso obrigado a Deus. Como senti Deus agindo na minha vida hoje? O que Deus fez para mim hoje? Anote no seu diário. Amém. 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 Chegou o momento de olhar para a vivência do nosso propósito. Quantas vezes me lembrei dele nesse dia? Posso contar algum fato concreto de como vivi o propósito que essa manhã escolhi? Amém. 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 vamos fazer o nosso exame de consciência. Quais foram as minhas falhas hoje? Senhor, te peço perdão por... Amém. Amém. Vamos dar mais um passo hoje na nossa fé meditando um ponto do Yucate para aprofundar a nossa fé. Yucate número 41 A ciência natural torna o Criador desnecessário? Não. A frase Deus criou o mundo não é um princípio rejeitado na ciência natural. Trata-se de uma afirmação teológica. Teos significa Deus. Logos significa sentido. Teológica significa que encontra em Deus a sua lógica. Isto é uma acerção de caráter divino acerca do sentido e da origem das coisas. A narrativa da criação não é um modelo explicativo científico natural do início do mundo. Deus criou o mundo é uma declaração teológica na qual se refere a relação do mundo com Deus. Deus quis o mundo. Deus quis o mundo. Ele o acompanha e o aperfeiçoa. Ser criado é uma qualidade inerente às coisas e uma verdade elementar sobre elas. Depois da música final, é bom partilhar o nosso fechamento do diário com quem está perto de nós e no nosso grupo WhatsApp. Paz e alegria a todos! Paz e alegria a todos! Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça e tudo mais vos será acrescentado aleluia, aleluia, aleluia. Não só de pão o homem liberar mas de toda palavra que procede da boca de Deus aleluia, aleluia, aleluia. E aí o Paz e alegria a todos! O Por causa de mim, não esqueçais o porquê, não é o servo maior que o Senhor, aleluia, aleluia. Quer comais, quer bebais, quer passais qualquer coisa, tudo passei para a glória de Deus, aleluia, aleluia. Busca em primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e tudo mais você é apresentado, aleluia, aleluia. Obrigado.